Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem vos fala é o ODZ. E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal pessoal. Como vocês viram aí no título, eu tenho para vocês aqui pincéis especiais que te ajudam a desenhar cabelo. Como que eles funcionam pessoal? Primeiramente pessoal, vou dizer para vocês que esses pincéis estarão aí na descrição. Desse vídeo tá? E somente para quem é usuário do Mangá Estúdio. Se você não usa o Mangá Estúdio, usa o Photoshop, outra coisa, eu sinto muito mano. Não vai dar para você estar utilizando aí esses pincéis, beleza? Porque eles funcionam apenas no Mangá Estúdio. Dito isso, então vamos lá ao que realmente interessa né? Eu tô aqui com alguns exemplos aqui. Hoje nós iremos aplicar alguns exemplos de cabelo que eu tenho aqui. Primeiro, vamos começar aqui com o cabelo Cachos né? Ele é cacheado. Ele tem dois pincéis. Um para o lado direito e um para o lado esquerdo. Então vamos lá. Eu peguei aqui o lado direito. Vamos aplicar ele aqui. Olha só pessoal, ele funciona desta forma, tá vendo? Agora eu vou pegar o lado esquerdo. Vamos aplicar ele aqui ó, desse jeito. E ele funciona pessoal, de acordo com a pressão que você faz. Tá vendo? Se eu faço pouca, muita pressão. Ele pode ficar maior ou menor. Eu tenho aqui também calibrar aqui o tamanho deles para ficarem sempre no mesmo tamanho né? No caso aqui o direito tá 700% e aqui tá só 500%. Então vamos elevar ele até os 700% aqui. Pronto, agora vai ficar do mesmo tamanho. Muito legal né pessoal? E com isso você consegue fazer um cabelo que tem uma dificuldade média né? Digamos assim. Ele é bem médio. E daí você pode ir calibrando né? E ir apagando aqui algumas coisas e colocando o traço por cima e juntando esse tipo de coisa né? O outro pincel pessoal, ele é para cabelo cacheado. Então vamos ver como ele funciona. Olha que interessante pessoal, como é que ele fica. E aqui você pode estar apagando aqui alguma parte e juntando ele ao outro né? Juntando ele ao seu desenho né? Claro que você vai ter que fazer isso com muito mais calma né? Com muito mais capricho. Aqui eu tô fazendo rápido somente para demonstrar para vocês como que ele funciona. Depois eu vou fazer um desenho aqui e vocês vão ver ele aplicado de forma correta, beleza? Mas por enquanto é isso aí que eu tenho para mostrar. Vamos agora para o segundo tipo de cacho. Que é um cacho mais fechado né? Mais cheio, mais volumoso. Vamos aqui então para as tranças. Temos aqui dois tipos de tranças né? Ó, temos essa e a outra é a mesma coisa, só que com traço transparente. Ela é transparente, mas é a mesma coisa. Então é isso aí pessoal. O vídeo é bem rapidinho, o vídeo de hoje. Eu vou mostrar para vocês aí agora como que é um desenho desse finalizado direitinho, beleza? Vou fazer essa mesma bonequinha aqui e vou mostrar para vocês aí no final do vídeo. Se você já não estiver passando né? Então pessoal, é o seguinte. Se você gostou desse vídeo e quer mais pincéis desse tipo, porque eu não mostrei todos ainda. Eu tenho mais, entende? Então se você quiser isso, se você é usuário do Mangá Estúdio e precisa de pincéis, de coisas para facilitar a sua vida, eu posso estar trazendo isso para vocês também. Então muito obrigado pessoal a todos que assistiram até aqui e até a próxima. Falou!